E aí beleza? Esse é o segundo vídeo ensinando você como fazer uma bomba de vaca usando um compressorzinho de aquário. É isso mesmo, de aquário de peixe. No vídeo anterior eu já tinha explicado como fazer essa bomba de vaca, talvez de uma forma assim meio complexa, que funciona normal, mas às vezes eu vou pelo caminho mais difícil da coisa, não sei porquê. Eu gosto às vezes de inventar algumas coisas assim, até que com uma explicação um pouco mais prática. Mas teve um colega nosso do canal do YouTube que se inscreveu e ele me deu uma dica. Foi o nosso colega Joelton Penedo. Ô Joelton, muito obrigado aí pela dica que você deu. Então estou esclarecendo um outro vídeo aqui, que era justamente pegar essa bombinha aqui, olha, esse compressorzinho de R$20,00 e transformar ele numa bombinha de vácuo de uma forma mais simplificada, sendo que é só virar o pulmão dele aqui dentro, porque ele tem duas válvulas, era só tirar e virar. E eu, no vídeo anterior, eu fiz da forma pela qual, sem fazer a inversão, fiz o furo, fechei a saída de ar, tudo, e funcionou. Fiz o furo, a saída saiu por aqui, né? Funcionou normal, não tem problema nenhum. É que esse ficou mais simplificado, que nem o nosso colega acabou mencionando ali. Pra mim, achei que era super viável fazer esse vídeo. Acompanhe agora. Procedimento é simples, hein? Então vou pegar uma chave Phillips ou de fenda, ou a chave que ele abri, tá? Vou soltar aqui os parafusos, pra abrir a bomba de vácuo. Aliás, o compressorzinho que vai virar a bomba de vácuo. Como eu já vi aberto ele, ele... Tá faltando dois parafusos aqui, tá? Mas sem problema nenhum. Precisa tomar um pouquinho de cuidado com o filamento aqui, tá? Na bobina, ele tem um filamento muito fino de cobre. Se romper ele, já era. E olha onde que tá? Tá muito próximo aqui, olha. Muito mesmo. Acho que não dá pra ver muito direito com a câmera. Bom, vou fazer, né? Se você viu o vídeo anterior, você vai ver como é simples esse daqui. Então ele tem o pulmãozinho dele aqui e o sistema de válvula, que tá aqui dentro desse plástico. Primeiro eu vou retirar esse pulmãozinho dele, olha. Vou usar uma chave pra desencaixar lá embaixo. Tem que tomar cuidado pra não rasgar até essa borracha aqui. Ó, desencaixo ele aqui. Pronto, desencaixei, ó. Tá certo? Aqui tá o sistema de válvula, tá vendo? Primeira válvula tá aqui, a segunda tá interna. Vou tomar cuidado pra não bater com a chave nele. Aqui, ó. Tô desencaixando, ó. Tá vendo? No outro vídeo, o que que eu fiz? Olha, eu simplesmente fechei aqui, fiz uma perfuração e coloquei a mangueira pra fora. Funciona normal, não tem problema nenhum, tá? Só que ficou um pouco mais complicadinho do que essa forma que o nosso amigo explicou aí. Que é simplesmente, olha, do jeito que eu tirei ele aqui, tá vendo, ó. Eu não tirei assim, é só eu pegar e virar, olha. Ó. E encaixar. Aí o que eu tenho que fazer é pegar esse anel de vedação, o anel Oren, e colocar na parte de cima, tá vendo? Ó, que não vem, né. Alguns casos ele pode vir os dois, aí tudo bem, mas no caso dessa bombinha aqui, que é made in China, 100% fininha, é... Eu tenho que tirar o anel Oren daqui e colocar no de cima pra ele vedar, que é o que eu vou fazer, olha. Tirei aqui, encaixei aqui. É bom você esfregar o dedo pra tirar o óleo, senão ele não encaixa, tá? Ele vem lubrificado com óleo. Então, olha, coloquei no de cima, tá? Vou vir aqui. Ó, toma cuidado, ele tem que estar bem encaixado. Vou empurrar um pouco com a chave, ficou meio pra fora aqui, olha, ele não pode rasgar. Pronto, encaixei. Agora, o outro procedimento é a gente colocar o pulmãozinho aqui de volta. Tá encaixado, né? Tá. E agora eu vou colocar um adaptadorzinho de silicone aqui, pra ele, pra gente ligar uma mangueirinha pro sugador. Ó, então já tá pronto, eu vou fechar a tampinha aqui, olha. Nossa, como foi simples, né? Olha só. Tá vendo? E é engraçado que na internet aí, principalmente no mercado livre, os caras vendendo esse sisteminha aqui caro pra caramba. E é algo tão barato, né? De se fazer, simples de se fazer. Acho em qualquer casa de aquário, acho até no mercado livre aí. Agora eu vou colocar o adaptadorzinho aqui. Então tá aqui, um tubo de silicone, ele tem 5 milímetros externo e 3 interno, tá? Ou pode ser qualquer mangueira de PVC que você encontrar, que ele encaixar aqui, ó. Ele só tem que encaixar aqui e vedar, tá vendo? Assim, ó. E aí eu vou pegar o meu reservatório, que é o sugador. Esse é o típico sugador, né? Aqui vai uma ponta de silicone, né? Aqui, olha, pra fazer a sucção, igual eu mostrei no outro vídeo. E aqui é onde eu vou encaixar ele, opa, aqui, olha. Aqui é onde eu vou encaixar ele, justamente, no adaptadorzinho que eu coloquei. Aqui, olha, eu vou enfiar ele aqui dentro, ó. Tá vendo, olha? Peraí. Tem que cortar a pontinha aqui que ficou ruim. Cortei. Vou encaixar aqui, olha. É meio chatinho, mas ele encaixa. Pronto, ficou bem encaixado. Isso daqui é um frasco PET. Um frasquinho PET de 100 ml, olha. Ele já vem com a tampa igual de garrafa mesmo, de refrigerante. Ele veda muito bem, tá vendo? No outro vídeo, que você vai encontrar aí no link, ele, eu mostro certinho como fazer isso, tudo com detalhe, tá? Agora eu vou ligar e testar aqui pra vocês verem. Então eu vou fazer um teste aqui com um pouco de água pra não fazer sujeira, né? Então, a bombinha de vácuo, eu vou ligar ela. Ela vai, ela vai fazer a sucção por aqui, na bomba de vácuo, olha. Tá? Ela vai puxar o ar aqui, ó. E, consequentemente, como ela tá toda vedada, ela vai criar um vácuo aqui dentro do frasco, que vai fazer puxar tudo que for líquido nessa ponta. Porque, normalmente, teria um tubinho de silicone pra fazer a sucção, tá? Então eu vou ligar ela aqui. Ela até que é silenciosa, ó. Essa bomba. Ó. Fica observando, olha. Aqui tá o frasco, ó. Vai começar a cair. A água aqui, no caso, seria uma tinta fazendo sucção. Deixa eu achar uma posição pra eu poder enxergar aqui. Calma aí. Olha lá. Tá vendo, ó? Ó. Olha lá. E puxa bem, ó. Tem bastante força até. Não é uma bomba profissional, lógico, né? Não dá pra exigir muito, mas olha. Funcionou certinho, olha lá. E a água do copo, ó, foi embora, ó. Olha lá. Vou até parar, que senão vai pra bomba direto. Lembrando que você não pode deixar passar muito, viu? Senão ele vai ir lá pra bomba e ele vai... Não é que ele vai queimar a bomba. Ele vai danificar, na verdade, esse circuito. Ele vai encher de água ali, né? Então, se o ar não tá saindo pra fora, ele vai cair lá dentro. E mais cedo ou mais tarde, ele pifa essa bomba aqui. Então tem que tomar cuidado pra nunca deixar o líquido ir pra cima. Falou, pessoal? Tchau, tchau.